da vigilância sanitária, da polícia militar, de todos os órgãos municipais, estaduais e federais para que esse vírus não se propague. Nesse momento nós vamos ouvir o secretário de saúde municipal Jorge Luiz e em sequência, gerente da Caixa Econômica, que vai passar as instruções para vocês. Lembrando, distanciamento social e uso de máscaras. Pessoal, bom dia a todos. A gente está aqui para organizar. A gente está aqui para organizar. Eu peço a ajuda de vocês, porque se vocês não nos ajudarem, vocês vão ter certeza que a gente vai conseguir chegar a lugar nenhum. Vamos aqui para organizar juntamente com vocês. Vamos distribuir álcool gel e máscara agora para todos usarem. Álcool máscara e gel vai ser distribuído. Quem estiver na fila vai ter que usar, ok? E se por acaso a gente não conseguir organizar, vai ser interditado a lotérica e a Caixa Econômica. Aí vai depender de vocês. Se vocês não ajudarem a gente nos organizar, vamos interditar a Caixa Lotérica e a Caixa Econômica. Aí depende de vocês, ok? Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, bom dia. Sou Igor da Caixa Econômica, gerente. Neste momento, pessoal, a gente pede a colaboração de todos para que todos se afastem em torno de um metro. Eu sei que é difícil todo mundo aglomerar. Nós estamos providenciando aqui álcool gel para todo mundo, máscaras, né? Que a Secretaria vai disponibilizar para todo mundo. E neste momento, a gente está fazendo um filtro, certo? Nas filas para tentar minimizar essa quantidade de pessoas na agência, certo? Nós vamos distribuir senhas, certo? Para tentar aí disponibilizar o máximo de recursos possíveis. Gente, a gente está passando uma situação realmente difícil. E a Caixa está aqui para ajudar a todos, certo? E Deus nos abençoe, pessoal. Gente, então é o seguinte. Ó, o recado foi dado pelo gerente da Caixa, pelo secretário de Saúde. Se a aglomeração não for extinta, infelizmente, vai ter que ser fechado. E você vai ficar sem receber o seu benefício. Então, gente, é simples. Quem está no final da fila, vai para trás e vai manter o distanciamento de, no mínimo, um metro. No mínimo, um metro. Então, pode ir afastando. Quem está lá no fundo, pode ir. Todo mundo vai ser atendido para que não haja aglomeração. Então, pessoal, quem está com as motos estacionadas aqui na frente da lotérica, na frente das lojas, por favor, retire as motos. Para que a gente possa organizar, então, essa fila. Traga a moto cá para a praça. Estacione a moto aqui do outro lado. Para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível. Você possa receber o seu benefício. Possa usar o seu dinheiro, tá bom? Infelizmente, se não for organizado, vai ter que ser fechado. E você vai ter que voltar para casa e receber o seu benefício. Eu quero saber para que mais recomendação, meu querido. Se a 3 dias, a cidade fechada, quando eu abro, acontece isso. Fechar lá para mim. Com a graça do nosso Senhor e salva-deu Jesus Cristo mesmo, viu? Nesse trabalho que está ligando para a Covid-19. Está ligando não, nós estamos juntos juntinhos. Eu quero saber para que fechou a cidade de 3 dias. Para que? Eu não me humilde e ignorância. Para que eu fechou a cidade de 3 dias? Eu quero perguntar para quem. Com a graça do nosso Senhor e salva-deu Jesus Cristo mesmo, viu? Só Deus na nossa vida. Eu quero saber para que fechou a cidade de 3 dias. A minha humilde e ignorância, Deus está bem para mim. Vai estar distribuindo máscaras. Está bem para mim, meu querido. E não tem que ser fechado. Tem que permitir o uso de máscaras. Vamos ver se você não tem isso. Bom, se puder sair, você vai de casa. Leve seu álcool gel. Você vai usar o caixa eletrônico. Bate o óculos já na porta. Só que muitas pessoas estão auxiliando o caixa eletrônico. Então, faça a sua certidinha e cuide da sua saúde. Assim você vai estar cuidando. Não me dá, não me dá. Não me dá. Não me dá. O gerente da casa psicológica, Igor, que está aí, que vai colaborar também, que vai ser feito da melhor forma. Todos serão dirigidos, mas é preciso ouvir as recomendações, tá bom? Que todos cumprirem as recomendações, tudo ficará bem bom, tudo será feito da melhor forma. Então, você não vai te concorrer disso, nem vai estar em nenhum compromisso, porque você não vai te exclamar outra pessoa. A recomendação é difícil. Para uma vez que a gente você vai, não vai te exclamar. Não, não. A três e quatro das batalhas, aí, não tem a chance de ir com o médico, você já vai estar falando na recomendação. E todas as batalhas que foram montadas por acentuária, pela indigência, com a distribuição sanitária, pela secretaria de saúde, para a periferia do juízo. A secretaria vai estar aqui no marco, aqui é o link em cima Não é mas que eu queria dizer Então o momento não tem que ir lá, vamos ter rápido A energia que a gente está no mundo, então isso vai passar Mas claramente nesse momento é preciso fazer uma recomendação Ahhhh A Secretaria de Saúde nesse momento distribui, distribuindo máscaras para todos Mais de 500 máscaras Mais de 500 máscaras sendo distribuídas agora Que são impostos no nosso município para o bem da saúde Muito obrigado A polícia militar pelo nosso apoio, também a vigilância sanitária E todos os órgãos competentes Que tem se unido nesse momento Para levar a nossa cidade do Covid-19 Agradecemos também ao secretário de Saúde Jorge Luiz Que tem se empenhado o máximo para trazer aí O combate Ao Covid-19 através de barreiras sanitárias Distribuição de kits de higiene, tá bom então? Tanto está sendo organizado, parabéns a vocês que tem consciência Vamos manter esse distanciamento Para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível Porra, rapaz Meu Deus Meu Deus O amor de Jesus, por que é que fecharam ontem a cidade para hoje está esse bandamoinho de gente, esse acúmulo de gente? Claro Aqui não dá nem meio metro de distância Tem que aumentar O que é 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 que é